E a nossa terceira etapa, ela é super importante. E eu sei que também existem muitos mitos relacionados com essa etapa. O primeiro deles, e essa etapa, ela é a nossa experiência de compra. Então, é a etapa de shopping. Mas que não necessariamente a nossa cliente precisa comprar peças novas. Um grande medo das pessoas é, ah, mas eu queria passar por um processo de consultoria de imagem. Mas eu não vou ter dinheiro para comprar um guarda-roupa novo. Eu não vou ter grana para trocar todas as peças do meu guarda-roupa. Então, o primeiro passo é entender que a gente tem a etapa de revitalização do guarda-roupa. E que a gente vai aproveitar, sim, muitas peças que a nossa cliente já possui. O nosso objetivo dentro de um processo de consultoria de imagem não é que a cliente invista em um guarda-roupa novo. É realmente trazer soluções para ela, para que ela consiga usar melhor e aproveitar melhor as peças que ela já tem. E aqui na etapa de shopping, a gente entendendo quais são os estilos da nossa cliente, qual é a projeção, quais são as prioridades, o que ela deseja valorizar, o que ela deseja vestir melhor no corpo dela, a gente pode montar uma lista de compras e que a cliente, ela vai comprar ao longo dos meses. Ela não precisa investir dentro dessa etapa. Mas essa etapa, ela é muito bacana, ela é muito importante. E que, inclusive, dentro do método que a gente ensina para as alunas do curso de formação em consultoria de imagem e coaching de estilo, a gente orienta as nossas alunas a não pularem essa etapa. Mesmo que a cliente não vá investir em roupas novas, em peças novas, dentro do processo, que é super ok. Mas por que é importante essa etapa, a gente não pular essa etapa? Porque essa é uma oportunidade incrível para a cliente ter uma experiência de poder provar peças que realmente valorizam o corpo dela. Então, às vezes, a cliente tem resistência em usar uma determinada peça. Mas porque ela não entendeu qual é o tecido, ela não entendeu qual é a modelagem que vai valorizar mais o corpo dela. Então, é uma excelente oportunidade para a gente ajudar a cliente a entender como aquelas indicações podem fazer muito sentido e podem valorizar muito ela. Por quê? Ela está tendo a experiência, uma experiência de compra junto com uma profissional que pode auxiliar ela a fazer melhores escolhas. Então, por mais que não haja nenhum tipo de compra, então, por mais que não haja nenhum tipo de compra, a principal ideia e o maior benefício que a nossa cliente vai poder colher dessa experiência é realmente fazer um exercício de como fazer melhores escolhas, sejam em tecidos, modelagens, comprimentos. Então, é uma etapa extremamente importante e que a nossa cliente, por mais que ela não faça compras ali naquele exato momento, ela vai conseguir fazer escolhas mais assertivas no futuro e que vai conseguir, que vai ajudar ela a realmente usar, de fato, tudo aquilo que ela vira a comprar no futuro. Então, essa é uma etapa super importante e que a cliente, ela não precisa se preocupar com o investimento de peças novas nesse momento, porque o nosso foco realmente vai ser em revitalizar. É claro que em alguns casos acontece, por exemplo, já aconteceu de eu fazer consultoria com clientes que tinham perdido muito peso, que tinham feito cirurgias, ou que tinham acabado de passar, por exemplo, teve o caso da Evelyn, Evelyn, se você vê essa live, ela tinha passado por duas gestações, ela mesma contou o relato dela já aqui em uma live e ela praticamente teve que construir do zero o guarda-roupa dela, o corpo dela tinha mudado muito e no caso dela e no caso de algumas clientes que eu já tive, a gente precisou construir um guarda-roupa do zero, mas isso aconteceu dentro de um ano, até porque essa ideia de que a gente vai no shopping e a gente vai encontrar um guarda-roupa novo inteiro é um grande mito. Gente, isso só acontece em programa de televisão porque é patrocinado, eles têm um valor X para gastar, têm as parcerias com as marcas, os investidores do programa, mas o fato é que é extremamente difícil a gente encontrar tudo aquilo que a gente precisa no tecido certo, na modelagem certa, na cor certa, então é importante a gente ter uma lista que a consultora passa para essa cliente e a cliente vai, e também um detalhe muito importante, não só encontrar na cor que você quer, na modelagem, no tecido, mas também num valor que esteja dentro do seu orçamento. E isso a gente também tem que levar em consideração, é levado em consideração dentro de um processo de consultoria de imagem, e por isso a nossa cliente, ela pode ir fazendo as compras ali ao longo do ano, e como a gente faz todo esse processo de realmente ensinar a cliente a vestir melhor o corpo dela, a entender as peças do guarda-roupa dela, por que ela ama algumas, e por que ela não consegue usar outras. Essa etapa de shopping é uma etapa de muito aprendizado, e que a gente precisa realmente entregar muito conhecimento para a nossa cliente, para que ela consiga ir colocando tudo isso em prática ao longo do tempo. Então, para que ela consiga, de fato, encontrar as peças que ela precisa dentro das modelagens, das cores, dos tecidos, e, é claro, do orçamento que é o mais confortável para ela.